Um rapaz de 25 anos que contava com uma extensa ficha criminal foi executado no final da madrugada desta sexta-feira, dia 19, na cidade de Sarandi. Jonathan Felipe, vulgo Jojo, foi morto na frente da esposa e da filha de 3 anos. Os três estavam dormindo na mesma cama quando a residência foi invadida por homens fortemente armados. O imóvel fica localizado na rua Coxim, no Jardim Esperança. A vítima, com passagens, usava tornozeleira e na madrugada de hoje indivíduos ali pegaram um carro. Esse carro foi utilizado para arrombar o portão. Eles entraram, pelo menos duas armas de fogo, pistolas calibre 9mm e ponto 380. E efetuaram diversos disparos de arma de fogo, ora em direção ao portão, ao prédio. A casa em si erraram a maioria dos disparos, mas pelo menos ali sete lesionaram a vítima, que tombou morta na cozinha. Nós vamos fazer inúmeras diligências na esquina ainda, foram efetuados outros disparos, provavelmente para intimidação de motoristas. Estamos aqui no final do levantamento do local, aguardando a abertura e a chegada de moradores para tentar acessar a câmera de monitoramento. O local tem essa pós-elucidação de três homicídios ocorrendo no domingo, mas esse daí. Então, a polícia não vai dar trégua também à criminalidade. Conversamos ali com os responsáveis, com os chefes da Guarda Municipal e da Polícia Militar para que seja feita uma faturação ali nesse país, como forma também de clara resposta dos órgãos policiais. E na parte que nos cabe, a investigação, nós vamos diligenciar hoje, evidenciar os máximos esforços para que seja elucidado esse homicídio. A elucidação aqui não é fácil. Foi uma execução sumária, então isso dificulta, porque intimida também as pessoas de meio moradores aqui. A chegada dos órgãos policiais dava-se tempo ali de retirada de qualquer prova, qualquer elemento ali, inclusive o celular da vítima não foi encontrado. Isso prejudica muito a investigação. No local aqui também, por enquanto, bastante tumulto ali. Familiares nada declararam, a esposa, a mãe nada declararam aos policiais. E nenhuma informação de utilidade para a investigação obtida até o momento. Doutor, e tudo isso foi na frente da família, né? Sim, na frente da família, um cãozinho acabou sendo atingido. Graças a Deus, a esposa e a criança, filha da vítima, não foram alvejadas. E a polícia civil tem que trabalhar agora, duramente, para conseguir dar essa resposta. É o quarto homicídio da semana, todos nessa região aqui, nesse lado de Sarandê. E, infelizmente, nós finalizamos quase uma...